Saudações e deliciosas, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu bolso, Caio Nobre, meus amigos, vamos para mais um vídeo de Tekken 8 nesse canal delicioso, sim, meus amigos, personagens aí, dois mais especificamente, podem ter vazado recentemente graças a um vídeo de bastidores do jogo que foi revelado recentemente, mostrando a captura de movimentos e tudo mais que eles estão fazendo aí na nova Unreal, então nós vamos conferir todas as informações aqui e eu vou mostrar pra vocês também esse tweet derradeiro aqui que mostrou esses momentos para nós, então se você está curioso, deixa aquele likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho para não ter notificação dos próximos vídeos da maior regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês já conhecem muito bem como é o procedimento e acessem também o nosso site que é o meialua.net para vocês conferirem lá todas as notícias de games, análises de filmes e análises de jogos principalmente, beleza pessoal? Contamos aí com o feedback de vocês com o nosso trabalho por lá também. Então vamos lá pessoal, deixa eu trocar minha tela aqui, pra gente começar a ver inicialmente a notícia, tá? Que comenta um pouco mais, detalha o que aconteceu e aí eu mostro pra vocês o tweet logo em seguida, tá? Do vídeo dos bastidores e tudo. Estamos aqui no site do Observatório Games, onde eles fizeram aqui um resumão, né? Do que aconteceu e tudo. Então bora lá, lê aqui e depois eu trago o tweet pra vocês, ó. Um vazamento pode ter potencialmente revelado as identidades de dois personagens que estarão em Tekken 8, o próximo capítulo da franquia de jogos de luta da Bandai Namco. Tekken 8 pode aparecer no The Game Awards 2022? Pode não, na verdade ele vai aparecer, né? Foi confirmado aí depois, com a galera recebendo até uns kits e tal que precedem o evento, dizendo que teremos novidades grandiosas deles por lá. E aí deixando os fãs aqui ainda mais ansiosos com a possibilidade de novidades oficiais divulgadas em breve, né? Como acabei de comentar. A entrada mais recente na franquia é a Tekken 7, onde a guerra entre Mishima Zaibatsu e D-Corporation continua. Tekken 7 trouxe um elenco inicial de 37 personagens e nomes como Nina Williams, Akuma de Street Fighter, foram revelados ao jogo após o lançamento. Tekken 8, por outro lado, foi revelado na Evo 2022 com o misterioso teaser que não deu muitas informações. Por enquanto, pouco se sabe sobre o jogo, além da intensa batalha entre Kazuya Mishima e Jin Kazama mostrada no trailer que veio aí pra gente um pouco depois no evento do Playstation, né? Devido a um vazamento, no entanto, os jogadores podem ter descoberto dois lutadores em potencial que estarão em Tekken 8. A estação de TV japonesa NHK divulgou em seu feed no Twitter, há alguns dias, um vídeo mostrando a captura de movimento feita para o desenvolvimento do Tekken 8. O vídeo tem apenas 30 segundos de duração, mas mostra muita informação com dois momentos de destaque. O primeiro momento é os 7 segundos, onde o personagem canhoto é arremessado contra a parede. Com base nisso, os jogadores concluíram que Yoshimitsu pode estar de volta. O retorno de Yoshimitsu em Tekken 8 é um debate com prós e contras sobre a sua necessidade no jogo. O segundo momento é os 12 segundos, onde um ator de captura de movimento corre com os braços cruzados como alguém faria se estivesse imitando um dinossauro. O ator também aparece usando um grande rabo verde e esses dois detalhes indicam a volta de Alex. E aqui nós temos um videozinho que eu vou mostrar para vocês. E aí só finalizando, eles dão mais alguns detalhes sobre esses personagens, né? Yoshimitsu e Alex, embora Yoshimitsu e Alex não estejam entre os personagens mais queridos de Tekken, ambos os lutadores são nomes veteranos na franquia. O espadachim Yoshimitsu foi introduzido no primeiro jogo de Tekken e fez aparições subsequentes em outros jogos da série principal. Sendo mais recente o Tekken 7 e Alex, o dinossauro geneticamente modificado para fins militares, estreou em Tekken 2 e não tem tantas aparições. Os fãs viram Alex pela última vez em Street Fighter X Tekken, onde o personagem faz uma aparição no fundo do Stage Jurassic Area Research Facility. E aí eles terminam falando que o Tekken 8 está sendo desenvolvido aí para a nova geração e para os PCs. E agora vamos para o Twitch, meus amigos, mostrando aqui esse videozinho dos bastidores para vocês. Já está aqui sem som, a gente tem aqui, deixa eu só aumentar um pouquinho, vou tirar esse som aqui para não ficar vazando para nós. Vamos voltar aqui, ó. Aí, ó, começando aqui aquele trailerzinho, Kazuya aqui contra o Jin. Aí, ó, esse é um dos momentos que eles mencionam lá no texto, ó. O cara empurrado contra a parede ali de chroma key e ele está com uma espada em mãos. E aí fez a galera imaginar que esse cara poderia ser, de fato, o Yoshimitsu, entendeu? E aí, ó, seguindo um pouquinho mais para frente, ó, mais algumas capturas de quedas aqui acontecendo. E esse é o momento onde eles falam sobre a aparição, a volta de Alex. Porque o cara realmente, ó, ele está dando uma investida para frente com uma pessoa segurando ele para poder causar uma certa resistência. Os braços um pouco mais encolhidos, né? Aparentando ser realmente um braço de dinossauro, como eles mencionam no texto também. E, além disso, o rabo verde aqui, cara, que é muito característico. Acho que não tem como negar que, de fato, deve ser o Alex que está retornando aí para o Tekken 8. Então, a gente tem esse momento aqui também. Vamos só terminar de ver o videozinho. Aí ele para, dá aquela mexida para lá e para cá e tal, assim também, indicando um comportamento de dinossauro para nós. Ó, mais um pouco ali da captura de expressões faciais e tudo. Alguns movimentos de luta. Pose de luta ali também acontecendo. Muito legal, cara. Muito legal. Eu gostaria de ver um video desse aqui completasso depois. Com mais curiosidades, mais sobre os bastidores. Acabou até saindo um pouquinho o áudio aqui, vazando um pouquinho o áudio. Mas, assim, cara, realmente muito legal eles estarem trazendo, assim, algumas coisas relacionadas a bastidores já para a gente. Porque eu acho super da hora a gente ver como é que é esse processo de produção. Só que, realmente, parece que eles deram uma vaciladinha e acabaram mostrando coisas que eu acho que não deveriam no momento. Mas eu acho que não tem problema, né, mano? Esses personagens, assim, principalmente o Yoshimitsu, que aparece na franquia já tem muito tempo. Eu acho que era meio que esperado que ele fosse aparecer. O Alex talvez nem tanto, por parte de alguns, né? Inclusive, só por curiosidade aqui, ó. Eu até separei umas fotinhas, ó. Esse é o nosso querido Alex, né? Que eu peguei aqui de uma imagem no Google para poder trazer para vocês. Que deve aparecer aí, né? No Tekken e tudo. E o nosso querido Yoshimitsu, que é um personagem que eu acho extremamente estiloso, cara. Eu sempre gostei muito dele na franquia Tekken e tudo. Então, eu quero muito ver como ele vai aparecer no Tekken 8 com o gráfico totalmente reabaginado, sabe? Todos os personagens ali clássicos do Tekken, eu acho muito da hora. Eu vou achar muito da hora, né? Vê-los totalmente refeitos nessa nova Unreal. Como a gente viu, o Jin e o Kazuya que estão extremamente bem feitos, cara. Então, negócios muito absurdos mesmo, assim, o que eles estão fazendo, sabe? Então, meus amigos, só nos resta esperar aí agora o The Game Awards 2022. Como eu disse lá no início do vídeo, eles vão sim trazer novidades de Tekken 8. Tanto é que eles mandaram kits de imprensa, assim, né? E para influenciadores também. Para se prepararem para o que está por vir nesse evento que acontece aí nesta quinta-feira, dia 8. Que nós aqui do Meia Lua, inclusive, pessoal, vamos cobrir tudo para vocês. Então, fiquem ligados aqui no canal, tá? Que a gente vai agendar a live com antecedência, com os horários tudo bonitinho e tal. Eu vou avisar também na aba Comunidade para vocês aí. E nós estaremos também com o nosso querido Calilzera, lá do GamerLiu Games, acompanhando todas as novidades do The Game Awards. Porque, além de Tekken 8, cara, a gente deve ter alguma coisa também de Street 6. Vamos ter Star Wars Jedi Survivor. E outras surpresas que podem surgir aí no decorrer desse evento. Então, nós contamos aí, pessoal, com a participação de todos vocês. Vai ser muito da hora. Estou muito ansioso para ver mais do Tekken 8 aí para a gente, né? Para eles trazerem mais do jogo para nós. Porque aí eles devem não só trazer um gameplay mais completo, mas também apresentar outros personagens do jogo para a gente. Para a gente ficar ali maravilhado com aquele gráfico ali que eles estão trazendo para a gente, sabe? Então, vou ficando por aqui, meus amigos. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam desse vazamento, digamos, acidental ou proposital. Não sei, nesse vídeo de bastidores que eles trouxeram. Se vocês estão hypados aí para o The Game Awards e o que vocês esperam de novidades do Tekken 8. Eu vou adorar ver os comentários de todos. Vou ficando por aqui. Um beijo para todo mundo aí. Até mais. E fuemos, meus amigos.